Vai meu amor. Oi. Ele tá me fumando. Não, dá vontade de fumar. Tô ajuntando aqui, o pedreiro largou tudo aqui, tudo espalhado. Ele não apareceu não? Não, não apareceu não. Ele falou que ia vir. Ele largou tudo aqui espalhado? Ele não mandou mensagem nenhum não? Zap? Não mandou nada não? Não avisando? Juntei. Para com isso. Não, deixa eu gravar. Não precisa me dizer porque ele não veio não, você? Não, ele não apareceu, tava tudo espalhado. Tem certeza? É. Olha só, você fica esperando eu sair para ficar me treinando com o pedreiro. Ele eu já mandei dar um jeito nele. É isso que tá falando? Não, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Ó, o cara mandou uma mensagem para mim, um amigo meu filmou. Você aqui na escada com ele. Iu, na escada? Você tá maluco? Paulo, você é muito cínica. Você é muito cínica. Deixa eu trabalhar para ajeitar a sua casa enquanto fica me treinando com o pedreiro. Me traiu aqui na escada, ali no corredor. No corredor. Não se contentou. Chega, chega. Não, chega, vai estar contigo lá dentro. Chega. Não, chega. Na hora de ficar me traindo, você sabe com esse maluco aí. Você deixa eu sair para ficar botando qualquer um aqui dentro. Cada um que bota quem não quer sair. Ó, eu tô querendo acabar com o nosso relacionamento. Você tá acreditando? Eu tenho prova, eu tenho prova. O cara mandou uma foto. Você tá acreditando em tudo que eu falo. Eu vou te mostrar foto. Eu vou te mostrar o vídeo. É foto e vídeo que o cara tem. Tu tem vergonha nessa cara, não? Tu tem vergonha nessa cara, não? Vem cá. Vem cá. Olha para cá. Olha para a câmera. Olha para a câmera. Vou jogar na internet. Vou botar estudar para você, ó. Faz nego ver com você. Vem cá, aparece. Olha, mostra a cara. Não vai embora, não. Vai embora, não. Vem cá. Vem cá, vem cá. Não corre, não. Te filmar. Mostrar a tua carinha de santa. Não. Para com isso, tu nada. Chega. Mas tu não vale o prato que você come. Tá? Você deixa eu trabalhando e você fica me traindo com esse cara aí. Você, ó. Pega as tuas roupas e mexe perto da minha casa. Olha só. Você... Vai para onde? Vai para onde? É para cá que tem que ir. É para ali, ó. É para o quarto, vai pegar as tuas bagulhas e ir embora. Eu não vou pegar nada, não. Eu não vou levar nada. Ó, ainda vou deixar tu pegar a tua roupa e ir embora. Olha só. Por isso que eu te traí mesmo. Caraca, você não tem coragem de falar. Você tá com brocha. Caraca. Ele nunca deu no coro. Foi ele que eu te traí, não. Foi com vários. Caraca, a gente é o que faz besteira aí. Foi com vários. Com vários. Pega a tua roupa e vai embora. Não dá meu, não. Porque eu tenho quem me dê, quem me sustente. Não dá aí você. Pode ficar com tudo que é... Vem cá. Vem cá. Não fuga não. Vem cá. Não fuga não. Eu tenho longe de você. Eu tava só te aturando. Caraca, você tem coragem para mim. Caraca.